E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é uma continuação do vídeo de ontem que muita gente aí colocou uns comentários agressivos, tá galera? É o seguinte, eu vou tá fazendo pra vocês novamente aqui, se você quiser entender melhor como funciona, galera, vocês vão ter que correr aí no vídeo que tá na descrição, porque a parada é top, tá? E como eu fiz na pedreira, muita gente ficou pô, mato e fé na pedreira, repetiu a sua habilidade pra galera, eu tinha uma habilidade só, então a primeira habilidade repete, então o ideal seria você ter mais de uma pra poder mudar a sequência, tá galera? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona e vamos que vamos, mas brota o like aí de vocês aí e eu espero que esses camaradas aí que chegaram falando um montão de merda aí, venha que hora se retificar aí na mensagem aqui, tá embaixo, tá? Porra, Tubarão, realmente você tinha razão, tá galera? Então vamos lá, vou entrar aqui no bunker aqui, eu vou botar um correio aqui no bunker, beleza? Vamos botar um correio aqui rapidão aqui, tá? Eu vou fazer aqui rápido aqui, o link do vídeo, aonde eu explico detalhadamente, tá na descrição, então depois que terminar esse vídeo aqui, você corre lá e... ver como é que funciona, tá galera? Eu vou entrar aqui, ó, vamos lá, vamos entrar aqui Eu vou salvar a pasta data, tá galera? Eu vou escolher a habilidade que eu quero, beleza? Então vamos que vamos, tá? Só esperar aqui, abrir aqui a parada aqui que demora um pouquinho, tá galera? Infelizmente, é uma parada que a Kefi não consegue tirar, mas... Toda atualização que tem, piora, tá galera? Piora, e a nossa moto chega lá e... E a Kefi não sei o que lá, ó galera, ó, beleza? Show de bola, tá? Deixa eu botar aqui que tá na... Deixa eu botar no ultra aqui, ó, vamos colocar no ultra aqui, beleza? Opa, travou aqui, ó, agora tá no ultra. Ah, tá, nem tinha reparado que ali tinha alto e baixo, tá? E ultra. Beleza? Repara aqui, ó galera, chegamos aqui, ó. Repara aqui, ó. Eu tô com quatro restantes aí, eu quero essa daqui, ó. Criação de cachorro hoje, tá galera? Porque o da moto eu já tenho, eu quero criação de cachorro. Então galera, repara aqui que eu vou pegar, ó. Vou no menu aqui, beleza, vamos lá. Vou abrir aqui, rapidão. Porque o jogo não pode sair, tá galera? Não pode sair do jogo, memória interna aqui, rapidão. Beleza, vamos lá no Android. Vamos em data. Eu vou pegar essa pasta aqui, zumbi craft aqui, mais. Vou copiar ela, beleza. Vou na memória aqui, tuba leste. E vamos lá, vamos botar um ok aqui, rapidão aqui. Beleza, ela veio pra cá, vamos no jogo aqui, ó. Opa, o jogo tá aqui, ó. De boa, o jogo tá aqui. Deixa eu só confirmar se ela realmente tá lá, ó. No tuba leste aí, ó. Beleza. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tuba leste, tá aqui a data, a pasta data. Beleza, foi uns dois arquivos. Tá maneiro. Então vamos lá, galera, vamos lá. Agora eu vou fazer a parada aqui. Tomara que dê certo aqui, junto com vocês aqui. E vamos lá, vamos botar uma prendera aqui, tá galera? O que vier aqui, eu vou tirar, ó galera. Vou tirar, não tem problema, ó. Veio a da madeira, beleza? Veio lenha. Vamos aprender mais uma vez aqui, ó galera, ó. Vai gravando aí pra ver se não repete, ó. Veio madeira, né? Vamos ver agora. Veio madeira novamente, duas de lenha. Beleza, vamos aprender aqui de novo. Aqui, ó. Tem mais duas tentativas. Essa daqui mais uma. Vamos que vamos. Opa! Criação de cachorro, galera. Já tá no nível dois. Tá, mas eu não vou pegar porque eu quero repetir a parada aí. Vamos que vamos, tá galera, ó. Repara aí, beleza. Show. Madeira. Veio três madeiras na criação de cachorro. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fechar meu jogo rapidão. Vou entrar aqui, ó. Vou na pasta tuba. Vou copiar aqui. Beleza, mais. Copiar. Memória interna. Vamos no Android aqui. Data. E vamos dar um ok aqui. Subscrever. E substituir, tá galera? Beleza. Substituiu aqui. Show de bola. Vamos lá. O jogo não tá aqui, tá galera? Vamos clicar no jogo pra gente ir rapidão aqui. Vamos ver se funcionou, tá galera? Vamos ver se funcionou. Pegamos as duas primeiras. Madeira. Depois veio o cachorro. E depois veio madeira novamente. Vamos esperar aqui, ó galera. Já tem bastante tempo de vídeo, tá? Eu vou fazendo. Tô fazendo junto com vocês daqui. Pra vocês verem que o vídeo de ontem é 100% verdadeiro, tá galera? Só que eu fiz no lance da pedreira que tinha um item só. Então o primeiro item sempre se repete, tá galera? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai conseguir, se vai dar certo, tá? Que aí eu vou juntar o pedreiro ali. Quando tiver 5, eu vou tentar conseguir aquele bolsário lá. Aquele bolso lá. Pra gente conseguir colocar mais armas, tá galera? O jogo tá abrindo aqui. Beleza? O jogo tá abrindo. Tô sem facecam porque quando eu gravo assim, separadamente, É... A minha facecam trava, tá galera? Eu tenho que gravar direto da placa de... Ó... O jogo abriu aí. Beleza? Ó... Abriu a gente fora do bunker. Vamos ver se a... Se a parada vai funcionar. Se eu fiz certo ou não fiz, tá galera? E vamos lá. Vamos lá. Beleza? Show de bola. Show de bola. Pensei que a minha gravação ali tinha travado ali. Deu um bugzinho ali. Porra, ia ficar bolado galera. Ia ficar bolado aqui. Porque eu tô gravando pelo microfone e a tela do telefone. Beleza? Pra fazer esse esquema aqui, galera, vocês têm que utilizar o telefone. Não faz no PC, tá galera? Faz pelo telefone. Porque pelo PC trava. Ó... Tá vendo aí, ó galera? Ó... As quatro que estão ali, ó... Voltei no tempo. Vamos ver aí, ó... Vamos ver. A primeira provavelmente vai ser a madeira, tá galera? Vai ser a madeira, ó... Opa! Não repetiu. Olha isso, ó... Criação de cachorro. Não repetiu. Viu aí, galera? Quando tem uma só... Repete. Quando tem mais de uma... Aí você vai na sorte aí, tá galera? Vamos botar aqui, ó... Vamos botar um aprender novamente aqui de novo. Beleza? Vamos ver aí, galera. Vamos ver o que vai vir aí, ó... Veio madeira. Tá galera? Veio madeira. Vamos colocar um aprender de novo aqui. É, moleque. Parada doida aqui, hein galera? Veio madeira de novo. Show de bola. Vamos na última aqui, tá galera? Vamos na última. Vamos ver o que vai vir aqui pra gente aqui. Sempre vem essas, né galera? Ó... Veio dois cachorros, tá vendo? Ó... Toma com 3% de habilidade. O que eu vou fazer aqui? Ó... Vou fechar. Tudo que eu queria era o cachorro, tá galera? Eu poderia terminar agora meu bug aqui. Entendeu? Eu poderia terminar meu esquema aqui, ó... Mas... Não. Vamos lá. Vamos lá. Copiar. Memória interna, né? Vamos lá na pasta Android. Vamos na data. Vamos dar um ok ali em cima. Beleza. Aplicar todos. Subscrever. Show de bola, ó. Beleza, beleza. Vou voltar aqui. Vamos no jogo, tá galera? Vamos no jogo. E vamos abrir o jogo aqui, tá galera? Tem que fechar o jogo. Cara, vê o vídeo de ontem. O link vai ficar na descrição. Galera, vê o vídeo de ontem. O link vai ficar na descrição, tá? Que aí vai dar certo pra vocês, tá? Esse vídeo aqui eu tô fazendo rapidamente. É... Meio complicado você tentar pegar por esse vídeo aqui, tá? Porque eu tô trazendo só isso aqui, galera. Porque teve muita gente aí me xingando aí com palavras grotescas aí, tá galera? Então, porra, tubarão é de maior, não gosta de sacanagem. Então, vamos que vamos. Tô trazendo pra vocês aí novamente aí de que funciona, tá galera? Infelizmente, no bunker, pro saguão não funciona esse esquema aqui. Porque lá você abre duas telas, tá galera? Você abre a tela pra você entrar no bunker e aquela do saguão, tá? Infelizmente, não dá, beleza? Vamos ver aqui, ó galera. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui de boa aqui. Aqui demora um pouquinho, né? O carregamento aqui da Kifi é insanidade total, né? É, é, vamos que vamos. Galera, brota o like de vocês aí. Esse vídeo aqui merece muito like, tá galera? Merece muito like mesmo, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Show de bola, beleza. Beleza, beleza. O que eu vou fazer agora, galera? Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu sair daqui, ó. Vamos lá. Ó, tá vendo? Ele zerou tudo. Vamos ver se vai mudar a sequência agora de novo ou não, tá? Beleza. Veio madeira. Madeira é certo, galera. É complicado. Sempre vem madeira. É complicado demais, tá? E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos, beleza. Madeira de novo. Vamos ver aí se... É porque aqueles três primeiros itens aí são os mais fáceis pra vir, ó. Três madeiras seguidas, galera. Três madeiras seguidas. É uma combinação aí que o tubarão não curte. Olha aí só. Aí veio o cadeado, tá vendo? O delinquente. Então, galera, ó. 7% você arromba a fechadura, 7%. Vamos abrir essa parada aqui. Vai que vem o... Vem aquela parada ali do bolseiro ali. Aí seria top, tá, galera? Mas não vem não. Não vem bolseiro, não vem não. Beleza? Vem o negócio do fuga aí. Aí que eu vou fazer aqui, ó. Fechar o jogo. Vamos de novo lá. Rapidão, tá, galera? Rapidão. Beleza. Clica aqui duas vezes aqui. Mais. Copiar. Memória interna. Tuba leste. É... Peraí, 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 peraí. Errei aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Não pode errar, tá, galera? Tuba. Copiar. Mais. Copiar. Beleza. Memória interna. Android. A gente não pode demorar muito, tá? Não pode dar esse remolio que eu dei agora não, tá, galera? Vamos lá, subscrever. Porque a fração de segundo, galera, que o jogo faz o salvamento, tá, galera? Faz o salvamento. Então, se você demorar muito, já era, tá? Por isso, eu aconselho vocês a fazerem sempre pelo PC, pelo celular, não pelo PC, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Última vezada ali. Vamos entrar aí pra vocês verem como que funciona a parada ali. E vocês terem certeza de que, realmente, a parada que o tubarão trouxe ontem é verdadeiro, tá, galera? Vocês viram que eu fiz três vezes e mudou as três, tá? Mudou as três. Vamos lá. Vamos ver se tá tudo ok ali. Se tiver ok ali, depois eu vou fazer... Eu vou fazer... Sem tá gravando porque eu quero aquele cachorro ali. Se eu conseguir duas daquele cachorro ali, já tô feliz, tá, galera? Se eu conseguir duas daquele cachorro ali, já tô feliz. Porque a nossa chance de cruzar e ter um cachorro mais avançado, um filhote mais evoluído, é... Muito melhor, tá, galera? É uma grande chance, beleza? Vamos entrar aqui e vamos ver como é que ficou, galera. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Demora demais, galera. Demora demais. Domingão aí. Um ótimo domingo pra todo mundo. Valeu, galera? Tamo junto aí, misturado. Quero ver quem é a carne de pescoço aí, deixando a hashtag carne de pescoço, galera. Que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até agora. É, 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 moleque. Vamos ver, galera. Vamos ver aí, ó. Opa, chegamos aí, ó. Ah lá, tá tudo ali, ó. Tá vendo, ó? As quatro restantes. Beleza? Olha isso aí, ó. Tem uma só. Beleza, galera? O vídeo de hoje é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, abração. Fui.